Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é sexta-feira, né? E hoje é sexta-feira um dia bacana para fazer um videozinho mais interativo, mais para ficar se divertindo. Então, eu escolhi um videozinho bem legal para mostrar para vocês algumas curiosidades que tem dentro do Google. São algumas animações que ele tem e que muitas pessoas nem sabem que existem e que tem dentro dele. Então, videozinho bem bacana aí, bem curto também, mas só para me mostrar para vocês algumas... não sei nem como te dizer o nome, que seria isso, mas são as coisas curiosas que estão por dentro do Google, vamos dizer assim. Então tá, vou mostrar aqui no computador para vocês seis delas. Tem várias aí, se você pesquisar também, mas eu vou mostrar seis delas para você ter um... aí para ter uma noção do que... mais ou menos o que quer. Tá? Muito bem, então, agora já estou aqui. Vou começar aqui, então, com... com esse aqui, ó. É gravidade. Então, aqui, se você colocar aqui, todas as pecinhas que estão... elas vão descer para baixo. Então, olha só, vamos ver aqui. Coloquei aqui, gravidade. Clicar aqui, se eu não me engano, segunda opção. Vamos ver aqui. Olha só, pessoal. Já desce e quebra, desmonta tudo embaixo. Essa é a tal da gravidade. Olha só, aqui embaixo. Achei que dava para brincar, fazer alguma coisa. Embaixo da água, o que é isso? Não faz nada. Opa, vamos ver. Olha aí, que legal. São as animações, né? As animações massas aqui que tem. Que a gente nem sabia. Muitos desses aqui, nem eu não sabia que tinha no Google. Olha só, que legal. Olha só, vai baixando. Gravidade, a gente viu. Vamos ver qual é esse aqui. Eu vou mostrar, aí depois vocês podem fazer em casa, né? No teu computador, aí. Ativar o bot. Pelo jeito não faz nada. Tem que tocar a tecla espaço. Não tinha visto. Pelo jeito é só um joguinho para ver, né? Beleza, perdi. Vou voltar aqui. Para ver um pouco dos outros também. Ué, não volta mais. Aí, voltou. Então, tem esse também, Pac-Man. Pac-Man, que muitos conhecem, né? O bichinho que vai comendo aqui. E aí, você que vai jogando, né? Olha aí. Me pegou. Você que joga, pessoal. Olha só. Eita, desce aqui, ó. Eita. Bom, beleza. Não sou muito bom nesse jogo aí. Enfim, guitar. Vamos ver o que é esse. O guitar. O guitar. Claro, mudou o violão. Vamos ver aqui o que é. Ou seja, para tocar, né? Brincar aí de músico. Vamos ver aqui, ó. Jogo da serpente. Jogo da serpente. Olha aí. Não sei o que ela faz, enfim. Eu nem sei o que eu tenho que fazer aqui mesmo. Estou apertando, apertando. E se eu apertar aqui, faz o quê? Não, não. Acho que assim não é muito legal. Se eu apertar ali, então, estou sem sorte. A tela fica toda preta. Legal. E agora? Estou sem sorte. Clica de novo. Acredito que vai voltar. Pesquisa do Google. Eu vou dar um voltar. Guitar, localização, tal, tal, tal. Beleza. Bom, já ficou muito tempo aqui, né? Então, beleza. Vamos para o próximo. O próximo? O próximo aqui. O próximo qual que é agora aqui? O próximo aqui é. O próximo aqui é o próximo. Pela jeito até agora não. Mas está abrindo ainda. Ué? Não fez nada. Vamos ver se tem que tirar as aspas aqui. Será? Opa, olha aí. Ah, agora funcionou. Tinha que tirar as aspas. Beleza, não sabia. Então ele gira a tela, né? Legal. Ele gira a tela. Olha só. Ele dá um uou na tela. Beleza. Vamos para o próximo aqui, que é o joguinho da Atari aqui. Bom, para fazer funcionar, clica aqui na imagem. Atari Breakout. Ele vai. Clicou na imagem, vai aparecer essas imagens aqui e... Começou o jogo. Começou o jogo. Aqui é você que... Olha essa bolinha. Está aqui a bolinha rolando. Bom. Como eu falei, eu não sou muito bom de jogo. Nesse jogo aqui, não. Vamos para o próximo, que é o Solitaire. Ah, é, jogo de baralho. Então, clicou aqui para começar. Quem gosta do joguinho de baralho, lá, vou colocar fácil aqui. Só para mostrar mesmo para vocês como funciona. Então, olha só aqui o joguinho de baralho. Tempo, tá? Também. Vamos fazer uma pontuação, novo. Vou para o próximo aqui. Vai tirar uma pontuação, novo. Vai tirando as cartinhas aqui, ó. Beleza, joguinho de baralho Pra quem gosta, bem legal Esse é o próximo aqui, então Tic Tac Toy Esse é legal Então, vamos lá Joguinho da velha, como diz Joguinho da velha Tu joga contra o O Google mesmo, aqui O robôzinho deles Tá É, um de novo É, meu amigo Vamos jogar até um de nós ganhar Tenho que me ligar aqui Porque o bicho é esperto Ah, não acredito Perdi De novo Vou empatar agora Olha só Que bichinho esperto Não Pessoal, já quero Quero ver o seguinte Joga, quem puder jogar Já joga Aí me conta se ganhou dele ou perdeu Tá, eu tô perdendo Olha só Opa Mais uma só pra ver se eu emparto Muito bem Beleza, pessoal Bom, eu vou ficar aqui no empate mesmo Mas você que estiver assistindo E for chegar nessa fase aqui no jogo aqui Coloca a descrição aí pra mim Comenta aí se você ganhou ou perdeu Tá bom Beleza Eu vou ficar aí Vou ficar no empate mesmo Porque se eu jogar mais uma Eu não vou capaz de perder Vamos pro próximo aqui O próximo e último Tá Esse aqui é o Thanos Se você digitar Thanos Assim, ó Como tá escrito aqui Bora ver o que acontece Dá um Enter E aí espera acontecer Opa, não Desculpa, pessoal Você tem que clicar aqui, ó Nessa mão aqui, ó Que daí acontece o efeito Clicou Olha só Vamos ver Vamos ver qual é a mágica Olha aí, ó Olha aí, que massa Vai sumindo As pesquisas Olha só Que legal Será que vai subir mais alguma coisa Ou era isso Ó Vai sumir Sumiu mais coisa Será que é isso Será que é isso Opa, mais Legal, e o curioso é que Isso tá tudo escondido, né Pessoal, no Google A gente nem sabe Olha só Aqui, ó Os resultados de pesquisa, né Mudou também Como sumiu as pesquisas A gente nem sabe Às vezes que tem Nem se importa também Nem sabe que existem Essas Vamos dizer Brincadeiras Essas Essas coisas secretas Dentro do Google Então tu clica de novo Aqui de volta A mágica já volta Volta todas as pesquisas Volta tudo novamente E se clicar de novo Some tudo de novo Pessoal Então é isso, né Pessoal O vídeo de hoje é isso Né Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Né Chegando aqui Pessoal aceitando No grupo Isso aí então, né Pessoal Como eu estava falando Então Gostou das brincadeiras Como eu falei Então É uma sexta-feira Aí a gente quer fazer Um videozinho mais Extrovertido Né Mostrando alguma coisa bacana Aí Algumas coisas escondidas No Google aí Que talvez você não sabia Que podia Que existia Beleza Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Já deixa seu like E a gente sempre faz Vídeos aí Sobre gerenciamento De redes sociais Sobre mídias sociais As redes sociais Né Então se você gosta Desse assunto Sobre outros assuntos Também aí Que a gente faz Já se inscreve no canal Acompanhe o canal E ajude a crescer Tá bom Até o próximo vídeo Então Tchau, tchau